Esse aí é o acesso ao novo contorno Mestre Álvaro, é o novo trecho da rodovia BR-101, então eu tô fazendo ali a partir de quem tá vindo de Carapina da Serra, pra pegar essa estrada nova aí, eu vou fazer o trajeto completo com os principais pontos de referência e retornos que tem lá. Então esse aí é o elevado que atravessa essa área pantanosa, ficou muito bom, é tudo em concreto, tá? E toda estrada tem guarda e rail em ambos os lados e no canteiro central, é uma estrada bem segura. Então vamos lá, vamos ver os pontos de referência. Primeiro ponto de referência já é um presídio da Serra que tem ali, vai aparecer bem lá no horizonte, vamos nos aproximar, tá ali à esquerda esse presídio, bem ao lado dele já tem a primeira rotatória. Não se preocupe se você errar e entrar nela, porque você tem a rotatória completa aí, em ambos os lados. Vou te mostrar no mapinha ali, ó, o trajeto completo, e ali o acesso, tem essa região chamado Queimado, ali ó, centro de detenção provisória da Serra, bem ao lado ali que tem essa rotatória, essa aí. É só você jogar à sua direita que você vai sair nessa rotatória. Logo à frente já tem a segunda rotatória, bem próxima, essa aí já é a segunda, é bem próxima da primeira. Como referência, aquela estradazinha ao lado ali, ó, não parece que é de terra? Aí a segunda rotatória aí, ó, ela já parece mais bonitinha no mapa ali. Essa estradinha você pode voltar ali pro presídio ou pra Queimado, ou você pode sair lá em Serra Centro, tá vendo aí? Se você jogar à direita, então, é essa estradinha aí, ó, você vai sair lá em Serra Centro. Não se preocupe, aqui você vai ficar muito bem orientado. Vamos compartilhar o vídeo aí, pessoal. Seguindo em frente, temos a terceira e última rotatória agora, que em ambos os lados, eu não vou fazer o sentido todo voltando, porque em ambos os lados é a mesma coisa. É só você jogar à direita, você pega a rotatória, passa o badovel adulto e retorna. Tá vendo aí? Ela também tem uma estrada ali, pra quem tá indo pra Bahia lá, tem essa estradinha aí à direita. Ó, vamos continuar ali, bem lá na frente, essa terceira. Tá vendo? Tem essa estradazinha à direita aí, que vai sair lá nesse sítio Catavento. É um bairro da Serra ali, me parece também, né? Então, é essa rotatória aí. É essa estradinha aí, que sai lá no sítio Catavento, que já sai num antigo contorno. Seguindo em frente, nós já estamos quase concluindo o trajeto. Pessoal, compartilha o vídeo, deixa o seu like aí, porque isso dá muito trabalho pra editar. Tem uma fazendinha ali, um açude ali, que é ponto de referência também. Então, seguindo em frente, nós já estamos quase concluindo esse trajeto da nova rodovia do contorno Mestre Álvaro. Novo traçado da BR-101. Ó, seguindo em frente ali, tá vendo? Ali dá acesso àquele açudezinho e à fazendinha. Continuando à frente, nós finalizamos lá no antigo contorno. Tá vendo? Aí já é o antigo contorno. Agora eu deixo um ressalvo aqui. A sinalização tá precária, tá vendo? Ele só tem uma plaquinha ali. Você vai direto, você vai pra Colatina e Salvador. Você vai à direita, você volta pra Serra. Eles deveriam sinalizar isso melhor. Lá na frente, tá muito confuso, muito carro errando. Eu quero fazer um vídeo aqui. Já tem toda a gravação, só pra explicar tudo ali. Essa região aí, o que que vai fazer. Se tem outro retorno ainda, você pode ir direto no sentido Salvador, que lá na frente você faz um retorno e volta também. Não se preocupe se você errar. Então, é isso aí, pessoal. Eu fiz o vídeo todo pro GoPro também. Eu vou fazer o mesmo vídeo aqui, de dentro do carro, pra você ver aí. Então, tá aí, finalizado aí, lá em cima. O traçado todo aí. E o próximo vídeo deve ser essa de GoPro. Você vai me acompanhar dentro do carro, todo o trajeto. Então, nobres seguidores, esse é o vídeo de hoje aí. Se você gostou, compartilhe e comente aqui o que você achou do vídeo. Me chamo Delcio Gomes, aos novos seguidores. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!